Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Passando aqui, para deixar um recadinho aqui para a Pathy do canal Clarear. Pathy, você caiu no ninho das cobras, minha querida. Tenta se escapar enquanto é tempo. Todos os dias você está sendo alertada, mas você não está levando isso a sério. Depois vai dizer que não te avisei. Pathy, observe bem. Tem cobras e cobrinhas. Entre cobrinhas tem até cobra cascavel. E esta vai para separada aos 40. E entre as cobras é um clero de cobras nordestinas. Por enquanto as cobras estão somente se enroscando. Mas não estão se mordendo e não estão destilando veneno. Pathy, preste bem atenção. Você tem duas filhas, minha querida. Sai fora dessa situação, Pathy. Você está recebendo dicas todo dia. Pathy, você vai ter que prestar conta disso mais tarde. Não vale a pena você ficar insistindo numa situação dessa. Você está vendo aí. Tem pessoas que estão dizendo, ótimo, linda, maravilhosa. Porque essas pessoas não estão pensando no seu bem. Está entendendo? Mas eu quero muito o seu bem. Eu quero muito que você seja feliz. Você merece ser feliz. Pathy, pense bem no que eu estou falando para você. Não vale a pena viver assim. Se cuida. Seja feliz. Porque você merece. Você é uma menina batalhadora. Você é uma menina que corre atrás. Mas você merece ser feliz de verdade. Sai dessa situação. Enquanto é tempo. Porque eu quero o seu bem. E quanto as cobrinhas e as cobronas. Pessoal, amo vocês. O canal de vocês é maravilhoso. Porque eu tenho certeza que quem vê esse vídeo e se não conhece as cobrinhas, passe por lá. Veja o canal de Gisa Rosa, Rita Evangelista, Separada aos 40, Rosana, Kelly. Então, pessoal, se você não conhece esses canais, passe por lá. São polêmicas, mas gostam da verdade. Gostam de coisas sérias, coisas certas. Então, faça isso. Vai lá. Se você gostou do vídeo, gostou da dica, deixe seu like, seu joinha. Mas passe por lá. Conheça esse pessoalzinho maravilhoso. Esse pessoal que dá alerta todo dia. Tá? Beijo para vocês. E tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Porque vem mais dicas aí. Beijos.